A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tudo pode mudar, porque você é mais um músico também, você é mais um artista dentro da produção, né? Porque se não tocar, cara, não serve pra nada. Então assim, é muito comum, quando você acha isso, diz como é que anda, entendeu? Mas o mais importante de tudo é a hora que você passa por aquela porta, que você saiba o que você quer. Me abriu, assim, um leque muito grande. Não poder ter três pessoas melhores pra fazer isso, é um completando o outro. Esses nomes, você lê em cartas de CD, esses lugares e se acompanha de perto o processo criativo e como eles executam, como eles pensam. Caiu, assim, igual um martelo na minha cabeça, porque foi muita informação, muita coisa nova. Eu preciso numa sala, eu sou do pré, sentar-se lá um pouco, um sonar-se. Hoje a internet, né, é um negócio que você pode achar muita coisa boa e muita coisa ruim, então a gente fica perdido, né? Informação é diferente de formação, uma coisa que o Maurício falou. Bom, reflexão, absorção e difusão. Acho que conceitos básicos aí de acústicos. Tem um limite que você consegue estudar através de livro, a teoria. E tem um, a partir de um ponto, você precisa aprender vendo outras pessoas fazendo. coisas, ele figura oito, então ele pega o que vai pra cima também. Então calma. Eu quero mais ou menos isso aqui e isso aqui, entendeu? Então eu divido no meio. Com isso, eu fico dando uma caixa. Olha lá o que tá dando, né? Porque você quer ouvir o todo. Se você ficar naquela música cinquenta minutos, você tá errando, provavelmente. Até porque você pode chegar lá na frente e falar, porque também é esse o som do disco. Parte dessa mágoa Circula dentro de mim DNA Defeitos não assumidos DNA Minha Dificuldade no amor Eu vim numa área do cinema, assim, então se virei muito bom trabalhando com som direto. Mergulhei na publicidade. Trabalho na área já, sei lá, uns 15 anos. Sou músico, arranjador. Sou músico desde sempre. Sou técnico de som. Estou começando a trabalhar com produção de áudio e vídeo. Mas o que eu gosto mesmo que eu curta é trabalhar com artista, com música. E, felizmente, ou infelizmente, pelos empreendedores também tive que fazer de tudo. Então, eu acompanho o jingle, eu faço arranjo, toco, gravo, mixo, masterizo, produzo disso. Pra ter mais ferramenta de saber o que pedir, como pedir, entender como funciona todo o processo. Então, se você tá mixando uma música que tem movimento que pulsa, que tem tum tum tum. Se você não tiver aqui dançando com a música, bicho, o cara não vai dançar e os caras não vão dançar. Gravação, mixagem, é uma coisa do meu dia a dia. Mas eu acho que as principais mudanças são as mudanças de ótica. Quando a gente começa a ver o que a gente vivencia diariamente de uma forma diferente. E aqui houve uma grande mudança de ótica. Isso eu preciso exercitar e, com certeza, eu vou colher muitos frutos de tudo que aconteceu. Daqui a gente vai dar certo. E aí Desejos não atendigos DNA Dignidade no amor Dignidade no amor A CIDADE NO BRASIL